Pessoal, boa noite. Então lançamos hoje as promoções para junho. Certo, pessoal? Presta atenção, acima foi lançado as promoções para junho. Bom, vai ser um pacotão de cursos, né? Como sempre, nós tentando surpreender você. Sempre dando mais do que você espera. Esse vai ser o nosso objetivo e sempre, sempre estaremos tentando surpreender você de forma positiva, é claro. Então, para quem quer se matricular na turma 2 do curso de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, 40 horas, que se inicia em 10 de junho, promoção especial. Para as primeiras 10 pessoas matriculadas, você vai receber um pacote de cursos. Para as primeiras 10 pessoas matriculadas, você vai pagar R$ 490,00 ou R$ 12,00 de R$ 49,20, e vai receber o curso de Rede de Distribuição. Então, esse é o valor do curso. Mas como bônus, você vai receber também o curso de Reciclagem de NR10, que é um curso de 8 horas, um curso de Correção do Fator de Potência, e ainda o livro do professor Juscemar, como bônus, para os 10 primeiros matriculados. Do 11º ao 20º matriculado, você vai receber o curso de Rede de Distribuição, vai pagar o valor do curso, e como bônus, vai receber o curso de Reciclagem de NR10, 8 horas, e também o curso de Correção do Fator de Potência, que também é um curso muito interessante para quem quer entrar nessa área de qualidade de energia. E do 21º ao 30º, você vai receber ainda o curso de Redes 49 e 20, 12 de 49 e 20, e ainda um curso de Reciclagem da NR10. Certo, pessoal? Então, quanto mais rápido você fizer a matrícula, mais bônus você vai ganhar. Como está em cima aqui, descrito, né, no resumo da promoção para junho. Todo final de mês, nós fazemos as promoções para o mês seguinte. Então, a partir de hoje, está lançado as promoções para o mês de junho. Curso de Rede de Distribuição, o melhor do Brasil.